Música Olhos postos em Olhos postos em Cadernos, fotos, vídeos, corpos nus e jornais Os pássaros não cantam, eles gritam, ninguém ouve, é normal Está no vento, está na chuva, está no sol, está na lua, está nos olhos de quem nunca viu paz Porque a luz da minha pele, o seu sorriso é um as Não sou dele nem sou teu, não sou crente nem é teu Veio a tristeza de ver, e dei o beijo que era teu Está no vento, está na chuva, está no sol, está na lua, está na diversão, na ponta do sol Carapinhas contra o vento, os lábios fazem os nós Não sou dele nem sou teu, não sou crente nem é teu Veio a tristeza de ver, e dei o beijo que era teu Cadernos, fotos, vídeos, corpos nus e jornais Cadernos, fotos, vídeos, corpos nus e jornais べio de ver com a passenger